Fala, galera! Sejam muito bem-vindos pra quê? Pra quê? Pra mais um vídeo! Sim! Gente, é o seguinte, como vocês viram aí na thumb, eu achei alguns cards extremamente raros. Como? Como? Na CCXP. Sim, estive na CCXP desse ano. E foi épico. Então roda a vinheta que eu explico tudo. E galera, é o seguinte, fui na CCXP, né? Eu comprei o pacote épico, então eu poderia ir quatro dias, acabou que a gente teve alguns contratempos, eu só consegui ir no sábado e no domingo. A ideia era promover uma cobertura do evento pra vocês, mas não deu muito certo, algumas coisas não saíram como eu tava imaginando. Mas enfim, do mesmo jeito eu fui e foi sensacional. Então eu vou mostrar alguns takes aqui pra vocês, não sei se já tá aparecendo, mas tô mostrando alguns trechos aqui pra vocês de alguma das experiências que eu vivi lá. Então tinha a loja do Harry Potter, tinha várias lojas de action figures, né? A Iron Man estava lá, tinha os painetes que foram sensacionais, tinha os estandes da Globoplay, da Netflix, Prime Video, enfim galera, foi sensacional. Eu conheci a Diana Ortega, a Vandinha, né? Pra quem não assistiu ainda, a série é muito boa. Eu tive o prazer de ver o painel com a Sabrina Sato, Rodrigo Santoro, Dangerous and Dragons, né? Então tava lá, o Chris Pine estava lá, o Hugh Grant estava lá, enfim galera, foi sensacional. Mas a cereja do bolo, pra mim, que sou nerd, né? Foi o quê? Tirar uma foto com o Gimmy, né? O Gimmy, o nosso anão feroz do Senhor dos Anéis. Então eu não tô mostrando aqui esses trechos pra vocês, mas o intuito desse vídeo, galera, é mostrar alguns dos achados, né? Porque esse ano, curiosamente, eu não comprei muitas coisas. Normalmente eu sempre saio de lá com vários funcos, até funco autografado eu já comprei na CCXP. Mas esse ano eu achei que em relação a produtos não tinham tantas coisas, mas encontrei algumas coisas que foram muito legais. E são esses cards. Então eu vou quebrar em mais de um vídeo, porque a gente tem card do Harry Potter, a gente vai ter card de Star Wars e a gente vai ter cards de Dragon Ball. E detalhe, eu descobri que alguns desses cards, por eles serem tão antigos, eles são extremamente raros e valem uma bolada. É, uma bolada. Inclusive tinha cartas de médica lá, em exposição, que varia uma, assim, uma pagatela de 500 mil reais. Acredita nisso? Impressionante, né? Então vamos lá. Galera, eu comprei, comprei essa caixa. Gente, isso aqui é muito, muito antigo, tá? Isso aqui, deixa eu achar aqui pra tentar mostrar pra vocês. Isso aqui é de 2001. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas isso aqui foi produzido em 2001. Nós estamos em 2022. Faz 21 anos, né? Então é muito antigo. E o que que é isso, né? Só que aqui dentro tem 36 pacotes individuais. Cada pacote tem um conteúdo, né, tem um conteúdo 11 cards, né, estampas ilustradas, que são cartas, tá? Só que era um jogo, tipo Magic, que tinha em 2001. E era difícil de achar isso aqui pra vender, tá? Porque eu já era fã de Harry Potter naquela época. E ainda assim era muito difícil. E quem trouxe isso pro Brasil foi a Wizards, que é a responsável por trazer o Magic pro Brasil também. Então, aqui, galera, nós temos vários pacotinhos. Olha só. Muitos pacotinhos. E eu vou abrir alguns aqui com vocês pra ver se a gente acha alguma carta que seja rara, né? Então eu vou pegar aqui alguns. Olha só. Mostra pra vocês o detalhe. Esse aqui é um pacote individual. Galera, 2001. Como eu mostrei aqui pra vocês. E dentro desses pacotes, a gente tem uma carta que é rara, extremamente especial. Que é a mais rara que tem. Essa aqui é a outra estampa que tem, tá vendo? São três estampas que a gente tinha naquela época. Uma das cartas mais raras é uma carta do Dumbledore. E ela pode valer aí algumas centenas de reais. Acho que coisa de 50 mil. Uma coisa... Alguma coisa por aí, tá? Então vamos lá. Vamos começar abrindo. Vou abrir aqui. Eu acho que eu vou abrir com a tesoura pra não correr o risco, né? Então vamos lá. Abrir aqui cuidadosamente. Vem 11 cards aqui dentro. Tá aqui. Olha aí. Grossinho, né? E aqui os cards. Então esse daqui é a cura para furúnculos. Os doves são muito bons. Legal que estão todos traduzidos, tá? Nos Estados Unidos também tinham esses cards. Só que lá, óbvio, tava tudo em inglês. E esses daqui vieram já traduzidos pro Brasil. Igual o Magic mesmo. Segundo. De Caldeirão. É isso mesmo. Para a peneira. Gente, isso aqui é muito parecido com o Magic, eu tô achando, tá? Aqui mais um. Anotações perdidas. Olha esse. Hagrid e o desconhecido. As figuras são bonitas, viu, turma? Olha o Lembrou. Caraca, que da hora. Lembrou. Eu gostei. Sessão reservada. Mais uma cartinha. Alquimia. Muito legal. Feitiço da confusão. Esse daqui, essas cartas aqui, são as cartas de lição. Eu acho que isso aqui é igual as cartas de terreno no Magic, tá? Pelo que eu tava lendo. E aqui, conheça os centaulos. Então, olha, aqui, assim, olhando por cima, eu não achei nenhuma carta que seja especial, né? Mas esse foi só o primeiro pacotinho. Eu vou abrir pelo menos mais dois. Senão esse vídeo vai ficar muito extenso. E depois, se eu achar uma carta especial, eu mostro pra vocês. E eu tô pensando, vocês sabem que eu sou colecionadora, né? A gente coleciona vários itens de Harry Potter. Então, eu estou pensando se eu vou abrir todos os pacotes. Pode ser que eu não abra todos, tá? Pode ser que realmente eu mantenha alguns fechados aí pra minha coleção mesmo. Gente, olha o lobo. Lobo malvado. Ah! Uma carta repetida. Primeira. Anotações perdidas. Primeira carta repetida. Corvo curioso. Eu tô impressionada com os desenhos. Olha! Esse aqui é legal. Aqui, ó. Primeiro feitiço. Super conhecido. Bomba fedorenta. Bebida nojenta. Essa daqui, ó. Olha! Bebota. O beco diagonal. Muito legal. Chamas azuis. Mas, ah, tô achando que é um padrão. As três últimas cartas sempre são duas lições, né? Duas cartas de lição, que é como se fosse o terreno. E aí a gente tem uma carta. Olha, essa daqui é uma carta especial. Que ela brilha. Tá vendo? Primeira carta especial. E essa daqui é o dragão escapa. Olha que da hora. A outra era conheça os centauros. Percebem a diferença? Essa aqui não brilha. Essa aqui brilha. Legal, né? Já gostei. Vou aprender a jogar esse jogo aqui. Muito legal. Tô deixando aqui organizado. Vou abrir mais um card pra gente ver. Gente, isso aqui é de 2001. E 2001. Caraca, é impressionante isso. Aquela época Harry Potter já fazia sucesso. Tô abrindo aqui o terceiro pacotinho. Vamos lá. Será que é aqui que eu bebi o Dumbledore? Ai, já pensou? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Trago da floresta. Gente, mas se viesse o Dumbledore, eu acho que eu não venderia. Ala do hospital. Se você tirasse um Dumbledore desse. Gente, lá na CCXP tinha um card que valia 500 mil reais. Você venderia? Tudo bem. Aquele card de 500 mil reais era uma carta assim, tipo, pá. Mas aqui, no caso do Harry Potter, é um Dumbledore. Eu não sei o que eu faria. Olha essa carta. Roer unhas. Bombinhas de bruxo. Olha essa daqui. Caldeirão de Estanho. Interessante. Essa aqui, Balbilhos. Mais uma carta repetida. Essa daqui, ó. Feitiço da Confusão. Essa já veio. Dragão Bebê. Agora a gente sabe que são duas cartas de lição, exatamente. Como eu já tinha dito. E a última. História da Magia. E aí a gente tem aqui o Harry, a Hermione e o Ron. Muito legal, né? Galera, olha só. Cara, isso aqui é muito antigo. Fiquei muito impressionada quando eu vi isso daqui na CCXP. Muito impressionada mesmo. Ainda mais por ter achado uma caixa fechada, né? Com os 36 pacotes. Gente. E a caixa tá, tipo, novinha, novinha, novinha. Muito novinha mesmo. Olha isso. Muito, muito legal mesmo. Galera, eu não vou abrir mais, mas eu prometo pra vocês que se eu tirar um Dumbler, eu faço um vídeo especial e mostro pra vocês, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí com mais alguns takes da CCXP. E é isso. Um beijo. Se cuidem. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.